Música Grande é o Senhor, imão digno de louvor Na cidade do nosso Deus, teu santo monstro Alegria Alegria de toda a terra Diga Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Ele nos ajuda E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és do Deus eterno Sobre toda a terra Seja adorado Senhor Grande é o Senhor, imão digno de louvor Na cidade do nosso Deus, teu santo monstro Alegria de toda a terra Se você puder, levante as suas mãos e cante Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és do Deus eterno Sobre toda a terra E céu Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és do Deus eterno Sobre toda a terra Pois só tu és do Deus eterno Sobre toda a terra Pois só tu és do Deus eterno Sobre toda a terra E céu Será que você pode dizer uma palavra de louvor ao Senhor nessa manhã? Será que você pode erguer as suas mãos, aplaudir e dizer Tu és digno Senhor Tu és santo Deus Tu és digno de ser louvado A tua beleza Nos constrange A tua presença Oh, aleluia Seja adorado em nome de Jesus Senhor Aleluia A graça do Senhor te alcançou? Amém? Você foi alcançado pela graça? Amém? Vamos cantar essa mensagem É assim o refrão dessa música Maravilhosa graça Maravilhosa graça Teu infinito amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Sua vida entregou Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida entregou Para me resgatar Pra sempre eu canto Cante Quem traz a paz para o meu caos E faz o órfão, o filho seu O rei da glória, o rei dos reis Jesus Quem é o rei? Quem é o rei? Sua justiça é como o sol O rei da glória, o rei dos reis Jesus Maravilhosa graça Seu infinito amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Sua vida entregou Para me resgatar Pra sempre eu canto O que fizer As palmas assim Mais forte Mais forte Cantemos assim Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro que a morte pesteu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro Quero ouvir vocês, declare isso, declare Digno é o... Declare Ele é tigro Pode ser mais forte? Digno é o... Digno é o... Maravilhosa graça Seu infinito amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Sua vida enterrou Para me resgatar Para sempre eu canto O que fiz fecha Aplauda mais forte e glorifica o nome do Senhor Aplauda mais forte e glorifica o nome do Senhor Aleluia A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável Quantos creem nessa palavra? Quantos desejam a vontade de Deus para a sua vida nesse ano? Então faça essa oração comigo Cumpra a Tua vontade em mim Quero viver Quero viver Para retribuir Para retribuir Para retribuir Para retribuir Para retribuir Derramado por mim Te amo Senhor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Já posso sentir o Teu Espírito em mim Já posso ouvir a Tua voz O meu prazer é Te louvar, Senhor Cumpra em mim o Teu querer Pois nada é melhor que a alegria da salvação em meu coração Nada é melhor que o sacrifício de Jesus Cristo em meu lugar Cumpra a Tua vontade em mim Quero viver o Teu querer Mestre, Senhor Preciso voltar ao primeiro amor Não há nada que eu possa fazer Não há nada que eu possa fazer Pra retribuir Tão grande amor Derramado por mim Minha vida Te dou Te amo, Senhor Pois nada é melhor que a alegria da salvação em meu coração Nada é maior que o sacrifício de Jesus Cristo em meu lugar Cumpra a Tua vontade em mim Quero viver o Teu querer Mestre, Senhor Mestre, Senhor Preciso voltar ao primeiro amor 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 Não há nada que eu possa fazer Pra retribuir Tão grande amor Derramado por mim Minha vida te dou Te amo, Senhor Não há nada que eu possa fazer, declara isso Não há nada que eu possa fazer Pra retribuir Tão grande amor Derramado por mim Minha vida te dou Te amo, Senhor Senhor, tudo que eu mais quero é a Tua vontade pra minha vida Tudo que nós mais desejamos, Senhor É viver o Teu querer É andar segundo a Tua lei O que o nosso coração anseia, Senhor É viver os Teus planos, a Tua vontade, os Teus sonhos pra nós Porque a Tua palavra diz, Senhor Que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos Nós somos limitados, ó Pai Que nos entregamos tão pouco Senda pelo Teu povo aqui, Senhor Porque o nosso desejo é viver a Tua vontade O nosso desejo é viver os Teus planos O nosso desejo é andar segundo os Teus sonhos e os Teus projetos pra nós Por isso, Senhor Por isso, Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã Cumpra a Tua vontade em nós Faça o Teu querer nas nossas vidas Pega as Suas mãos Pega as Suas mãos e declare comigo Cumpra a Tua vontade em mim Cumpra a Tua vontade em mim Cumpra a Tua vontade em mim O Teu querer, Mestre, Senhor Preciso voltar ao primeiro amor Não há nada que eu possa fazer Pra retribuir Tão grande amor Derramado por mim Minha vida Te dou Te amo, Senhor Declare mais uma vez Erga a Tua voz Diga isso ao Senhor Cumpra a Tua vontade em mim O Teu querer, Mestre, Senhor Preciso voltar ao primeiro amor Não há nada que eu possa fazer Pra retribuir Tão grande amor Derramado por mim Minha vida Te dou Te amo, Senhor Te amo, Senhor Te amo, Senhor Diga isso aê Te amo, Senhor 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 Pai, nós entregamos a Ti Esse louvor Receba Tudo pra honra e glória Do Teu nome